Tudo bom, pessoal? Hoje super cedinho, passando lá de um carro da polícia aqui, na frente de uma escola. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que me deixaram indignados, né? Ultimamente eu tenho falado bastante sobre as minhas indignações com o Brasil. Parece que a cada semana as coisas, a gente pensa que elas não podem piorar, mas elas conseguem piorar. Mas vamos lá, eu vou fazer um vídeo aqui também, tentar ser o mais leve possível aqui para vocês entenderem e a gente debater. Quem concordar ou discordar, deixa aqui na descrição, por favor, porque eu acho que é importante para as pessoas começarem a abrir um pouco a cabeça e começarem a entender como as coisas, infelizmente, funcionam no Brasil, tá? Eu vou falar sobre algumas notícias que eu recebi, a primeira delas que eu fiquei até feliz e, de certa forma, decepcionado. E eu vou explicar para vocês por que eu fiquei decepcionado. Fiquei feliz porque a juíza não acolheu o pedido de arquivamento do Ministério Público Federal. A juíza que, inclusive, substituiu o Sérgio Moro, ela achou que estava muito cedo para encerrar a questão ali e ela achou que o processo deve continuar um pouco mais com relação ao PCC, ao plano do PCC, a investigação do plano do PCC, que pretendia extorquir algumas pessoas, sequestrar algumas pessoas, inclusive o Sérgio Moro, ir até matar algumas pessoas. Aí vocês me perguntam, falam, poxa, o Ministério Público está errado, isso é um absurdo, porque como assim o Ministério Público quer encerrar um caso desse? Aí é que vem na minha questão, eu fiquei feliz por essa parte da juíza não encerrar, mas eu, como advogado, falo para vocês que isso é uma coisa que me frustra muito e eu venho criticando muito essa questão da legislação no Brasil. Eu já falei muitas vezes aqui e não entra na minha cabeça algumas coisas, porque realmente o Ministério Público Federal tem razão. Isso aí não houve sequer a tentativa desse crime, houve os atos preparatórios, ou seja, planejamento, isso e aquilo, mas não foi sequer colocado em prática. E como não foi colocado em prática, não há o crime, nem tentado. Então, de certa forma, de certa forma não, legalmente, de acordo com a legislação brasileira, você planejar matar alguém, comprar a arma para matar alguém, comprar o veneno, comprar o que for, não é crime a menos que você efetivamente tente matar essa pessoa. E aí, cabe da sorte da pessoa. Se ela tiver sorte de você só tentar e não conseguir, ótimo, ela continua viva. Se não, ela está morta, aí ela vai pagar pelo preço. É um grande absurdo que existe na minha concepção na legislação brasileira. Sou totalmente contra isso. Eu acho que se a pessoa já teve a intenção e tomou qualquer iniciativa para que isso acontecesse, isso para mim já configurou a intenção dela e se não o crime executado, o crime não aconteceu por outras situações, mas iria acontecer. Então, assim, eu particularmente não sou muito a favor dessas liberações absurdas da legislação brasileira. Então, você planeja aí um homicídio contra um senador da república, um sequestro, arquiteta tudo, movimenta todo mundo, combina com todo mundo. Dois dias antes a polícia descobre e fala, não, não vou deixar isso acontecer, porque senão o cara vai morrer. Não, 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 então não teve crime. Está todo mundo solto para eles tentarem novamente depois. Ou vocês acham que não vão tentar novamente depois. Então, eu acho que a juíza fez bem para dar mais tempo aí para essa questão da investigação, para pelo menos aí tentar achar alguma outra questão aí que possa efetivamente ligar essas pessoas aí e fazer com que elas respondam, né, pelo que elas fizeram. Eu não acho que deve haver um excesso de condenação de pena, mas eu acho que deve ser, sim, aplicada a pena, né. Então, o meu ponto, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Outra questão que me deixou bem surpreso mesmo, né, foi saber que o presidente Lula já tem, nós estamos aí no terceiro mês de mandato, ele já tem sete pedidos de impeachment. Talvez aí quatro deles eu ache que seja um pouco de exagero. E olha, não tenho nenhuma simpatia com o Lula, mas eu acho que quatro ali foram um pouco exagerados. Mas três eu acho que faz, esses três fazem total sentido, tá. E eu vou me surpreender se não forem levados à votação. Mas, vamos lá. Brasil, para se surpreender, é algo bem difícil. Mas o que me chamou também bastante atenção aqui foi a questão do nosso ministro da Justiça. Eu já tinha aí algumas informações do Flávio Dino há bastante tempo, já via algumas outras coisas dele. Quando ele foi nomeado ministro da Justiça, eu particularmente acho que um ministro da Justiça deve ter aí realmente um notório conhecer, um notório conhecimento jurídico. Eu acho que é uma pessoa que deveria ter aí uma imparcialidade. Porque se você vai ser justo, até o próprio símbolo da Justiça, teoricamente, é a balança, né. É o peso para não pesar mais para um lado e nem pesar mais para o outro. Mas a gente vê nitidamente que o ministro da Justiça, de Justiça, não tem muita coisa não. E eu vi um vídeo do Kim Kataguiri, que eu vou deixar aqui embaixo até para vocês assistirem. Eu acho que o Kim, ele é jovem ainda, eu já falei isso aqui, eu acho que às vezes ele se anima demais. Mas eu acho que ele tem aí uma boa intenção, vamos dizer dessa forma aí, uma boa intenção de pelo menos questionar tudo. E quando a gente tem essa vontade de questionamento, eu acho que cabe a nós, que não somos políticos, ele como político tem esse dever, eu acho que cabe a nós, como não políticos, escutarmos, né. Pelo menos tentarmos ouvir aí o que essas pessoas estão falando ou no exercício do trabalho delas, estão tentando cumprir o trabalho delas, para que a gente pelo menos tenha uma informação um pouco lá e um pouco cá. Mas o que aconteceu? O Kim trouxe esse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, onde ele mostra que sim, o Flávio Dino tinha ciência da invasão do Congresso, ele foi notificado e ele prevaricou, né. Essa é a realidade. E aí eu pergunto para vocês, né. Será que vocês acham que seria possível um político brasileiro, de qualquer lado, tá, sabendo de uma situação dessa, falar assim, ah, deixa invadir, na hora que invadir a gente faz um escândalo, fala que foram os bolsonaristas ou que foram os petistas, eu tô sendo bem equilibrado aqui, tá, tô sendo bem justo, tô falando dos dois lados. A gente fala que foi um ou fala que foi outro, queima o filme do outro, pede a prisão de meia dúzia aí, para dizer que eles são invasores, e são mesmo, tá, e isso é a minha opinião, e são mesmo, seja de um lado ou seja de outro, fazer isso é um absurdo, porque eles destruíram o patrimônio público, e aí vem a minha pergunta para vocês. Que diferença faz na vida deles se destruírem o Congresso inteiro? Porque vai reconstruir, e vai reconstruir com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Não são eles que estão pagando, né. Aí eu pergunto de novo para vocês, se o Flávio Dino prevaricou, né, não cabe uma investigação aí para ver quem, de quem veio a ordem, e abater do salário dessas pessoas que prevaricaram a reforma do patrimônio público, porque eles deveriam ter cuidado do patrimônio público, eles estão ali para cuidar do patrimônio público. Não caberia descontar do salário dessas pessoas, todas envolvidas, com a reforma do patrimônio público? Porque sair do nosso bolso, para eles, é indiferente. Assinar um cheque de um milhão ou dez bilhões é a mesma coisa, porque não é do bolso deles. Quando a gente coloca políticos lá que não têm a menor capacidade, ou dó de você que paga imposto, de mim que paga imposto, do dinheiro que sai do nosso bolso, eles estão ali só para assinar cheque. E o que é assinar um cheque quando o dinheiro não é seu? O dinheiro é dos outros. Então dane-se. Vai roubar? Vai roubar. Vai desviar? Vai desviar. Vai destruir patrimônio? Vai destruir patrimônio. Está tudo certo. Então eu não consigo entender como a legislação brasileira é tão idiota, tão estúpida, a ponto de, das pessoas que a gente elege, que estão lá realmente, para nos representar, essas pessoas criam legislações estúpidas para dizer que estão protegendo uma determinada minoria. Como eu já disse para vocês, eu sou contra essa história do feminicídio. Sou contra. Porque quando você coloca o feminicídio, você está... Já está previsto no Código Penal o homicídio. E já está previsto no Código Penal quando o homicídio é cometido contra uma pessoa que tem hipossuficiência de defesa. Já está lá. Então, para que criar uma nova figura jurídica com até a mesma pena? Só para dar um outro nome, para as pessoas dizerem, para as mulheres dizerem ah, não, existe uma proteção que foi criada. Este parlamentar criou uma... Esse legislador criou uma legislação que nos protege. Hipocrisia. Isso já existia. E aí? Para que esse tipo de coisa? Para que criar... Ah, não, mas nós vamos falar sobre a lei Maria da Penha, que eu já falei aqui, que eu também sou contra a lei Maria da Penha, porque também já está no Código Penal. Por quê? Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Entrem aqui no YouTube mesmo. Escrevam aí. História Maria da Penha. Escrevam. Assistam a história dela. A história dela é uma falcatrua. E criaram uma lei em homenagem a uma falcatrua. Cuja lei já está tipificada na legislação que existia antes. Ah, não, mas vamos criar uma nova legislação para regulamentar a mesma coisa que já era regulamentada para passar uma imagem de que eu, legislador, estou criando em favor do povo. Aí eles vão votar em mim de novo. E quando votarem em mim, eu vou continuar apegado aí às mamatas públicas. Esse é o grande problema do Brasil. Este é o grande problema do Brasil. Os políticos que nós colocamos lá são pessoas extremamente interessadas neles, nos bolsos deles e no poder que eles têm. Depois que eles são eleitos, esquece. Esquece porque não existem eleitores, não existe você que tem dinheiro, você que não tem dinheiro, você que não tem dinheiro para pagar a sua conta. Eles não estão nem aí com você. Eles vão lembrar de você quando você for votar. Meia hora, depois que você clicou ali e apertou o seu voto, esquece. Seja direita, esquerda, centro, o que for. Essas pessoas, infelizmente, se esquecem da responsabilidade que elas têm lá e querem criar lei, lei após lei, principalmente leis tributárias, que é onde vai pegar especificamente no seu bolso, vai engordar o bolso deles, vai abrir mais brecha para que tenham aí desvios e o Brasil continua nessa mesma situação. Não entra na minha cabeça a história de um brasileiro empresário não querer crescer, porque se ele crescer, ele vai ter mais tributação e ele vai se tornar mais pobre. Crescer no Brasil te torna mais pobre. Pense nisso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.